Muito bem, então, qual é a grande maestria do Ayurveda? É entender que depende. Quando Kafa, Pita e Vata estão como tridatos, eles estão migrando do chakra, do corpo metabólico para o costa, para o tubo metabólico, da casinha para o escritório, sendo empurrados suficientemente para isso e eles vão ser purgados no tempo adequado. Dentro do tubo metabólico, eles vão gerar matéria-prima durante o dia e depois eles vão ser, de novo, postos para dormir no corpo metabólico. Esse movimento de pulso da energia metabólica sendo trazido pelo Sol para o tubo metabólico e sendo, digamos assim, levado para dormir no corpo metabólico pelas estrelas, é um pulso fundamental da vida no Ayurveda, que acontece em você, acontece em uma planta, acontece até em um animal, digamos assim, em um felino noturno. Se o felino, ele vai, digamos assim, a parte do tubo gástrico dele está mais ativo de noite, durante o dia ele vai precisar que a parte do corpo metabólico dele fique mais ativa. Ok? Então, a gente tem dois reinos no nosso corpo. O reino de produção de matéria-prima e o reino de consumo de matéria-prima para transformar aquilo em corpo metabólico. Isso a gente só está falando da energia de Kaffa Pitivata enquanto tridatos, enquanto elementos pulsantes de mobilização. Por exemplo, se você está com o teu, sei lá, se você está com o teu sistema adiposo inflamado, você tomar um medicamento para ele ficar agindo durante o dia vai ter muito menos efetividade do que se você tomar um medicamento para ele agir durante a noite. O corpo, os pedreiros do metabolismo, elas trabalham no corpo de noite. Os pedreiros da marcenaria, no sentido de fazer madeira, fazer cimento, produzir matéria base, trabalham no nosso tubo metabólico na parte solar. Por isso que no Ayurveda a gente vai dar tanta importância a estar com a alimentação principalmente no horário solar. Mas o aspecto central que fecha essa conta que no geral vai aparecer no livro de vocês como a xixi, cocô e suor como sendo as três excretas. Aqui o nosso elemento central é a pressão metabólica de retorno. O que significa isso de uma forma importante para a nossa vida? Quando a gente acorda cedo o suficiente, A gente permite o corpo ter uma performance adequada de empurrar resíduo metabólico do corpo metabólico para o tubo metabólico a tempo de ele não fermentar. O conceito de mala, dentro do conceito que a gente está conversando, é alguma coisa do tipo assim. Se você joga o lixo da tua casa fora todo dia, por mais que tenha laranja ali, abacaxi e outras coisas ácidas, aquilo não dá tempo de fermentar. Você abre o lixo e não sai aquele cheiro horroroso. Você dificilmente vai comer todas as cascas de pepino, casca de laranja, casca de banana que vai sair pela tua frente. Vão existir resíduos metabólicos no corpo, que é, do ponto de vista do Ayurveda, primeiro é gás, vata, depois é xixi metabólico, capa, e depois é calor metabólico, pita. Então, quando a gente fala a ordem capa, pita, vata, a gente está falando dos capa, pita, vata, enquanto tridatos. Quando a gente fala da ordem vata, capa, pita, isso tem a ver com o processo de formação de gases, depois o que vai ser chamado na Ayurveda de um subproduto, e cuidado com a palavra excreta, duraçadato, e um subproduto do uraktadato. Chamado de parte branca ou plasmática e parte vermelha do sangue. Então, só da gente mudar a ordem e falar vata, capa, vata, capa, pita, a gente já está dizendo para você, no subconsciente, no subliminar, que é, estamos falando de trimalas, vata, pita e capa, enquanto trimalas. Quando a gente fala vata, pita e capa nessa ordem, a gente está dizendo eles enquanto tridoshas, porque eles geram doença mais ou menos nessa proporção. Vata é 80, pita é 40, capa é 20. Vata dá muito mais doença do que pita, do que, em seguida, capa. Então, essas três letrinhas, dependendo de como elas se organizam, que nem uma senha de banco. Sabe? Tipo, se você digita 1, 2, 3, o banco vai entender o negócio, se você digita 2, 1, 3, vai entender outra coisa, se você digita 3, 2, 1, vai entender outra coisa. A ordem dali está expressando um contexto. Então, de novo, qual é a ideia central do que a gente chama de Ayurveda integral atualmente? O corpo, ao dormir, ele transforma matéria-prima metabólica em corpo metabólico. Aquilo que foi produzido pelo seu tubo metabólico é apropriado principalmente durante o período que, como a gente conversou antes, o seu tornozelo está alinhado horizontalmente com a tua bacia. O Apana vai, ou ele fala, está na hora de reconstruir o corpo. Eu sei que, assim, na internet diz que o Apana é só para, digamos, excretar a coisa, mas uma das funções do Apana é cortar a célula. O Apana é responsável por fazer a divisão celular. O Apana é fundamental para a gente transformar a gente de uma célula num corpo humano. Então, ao fazer esse corte e cola do Apana, alguns resíduos metabólicos acabam, alguns subprodutos metabólicos, vamos chamar dessa forma, porque tira uma conotação ruim, alguns subprodutos metabólicos entram no jogo, que é gás, água e calor. Esses subprodutos metabólicos, eles ficam presos dentro do corpo metabólico, a não ser que você tenha menos de 20, 25 anos de idade. Porque da mesma forma como a circulação arterial, ela tem mais força, e a circulação venosa, ela tem menos força, a pressão de kafa, pita e vatra de volta para o corpo metabólico é maior do que a pressão de retorno do corpo metabólico para o tubo metabólico. Se vocês entenderam isso, 90% do entendimento fisiológico do Ayurveda vocês entenderam. Aí é só, digamos, ir destobrando, mas essa é a chave mestre. Qual é a ideia? Depois que você faz 15, 20, 25, principalmente 25 e em diante, essa pressão metabólica de retorno, ela é insuficiente para cumprir o papel de tirar gás carbônico, água e calor do seu corpo metabólico para o seu tubo metabólico por definição. Isso a gente vai chamar de intoxicação metabólica, que não tem nada a ver com a alma. Na verdade, isso é a origem por que o acne vai ficar perturbado. Pessoas com metabolismo, para a crítica é mais capa, vão ter uma tendência a ser pior na performance de jogar água metabólica para o tubo metabólico, converter aquilo em xixi. Pessoas com uma constituição, uma tendência mais vata, vão ter performance, via de regra pior, em mobilizar gás carbônico de um nível celular para o teu índice no grosso. Pessoas com um metabolismo mais pita, vão ter dificuldade em mobilizar calor celular para o teu sangue e aquilo virar suor. Ok? Mas qual é, assim, o ponto, o nó górdio da coisa? O metabolismo, ele se intoxica porque ele ficou velho. 25 anos de idade, ele já está velho. Ele já não é mais nem novo, nem seminovo. Ok? Se você quiser vender ele numa revenda, ele vai falar, aí já foi, tem mais de dois anos de fabricação, a gente não compra. Ok? E a partir desse momento, você precisa ter uma outra ordem. Não estou dizendo que isso não possa acontecer com você com 15, 20, 25. Mas, depois que você saiu da fase capa da vida, o corpo, ele perde, digamos assim, aquela garantia. Sabe, o carro, quando você compra, ele fala, se você garantia de um ano, três anos, cinco anos, se der pau aí, depois, digamos, você vai ter que consertar, pagar aquele conserto. É mais ou menos essa a ideia. A gente perde primor metabólico depois de uma idade, juventude metabólica. Ok? E o que que a gente precisa fazer? Aquele que está interessado em promover e proteger a sua saúde, antes de tudo, precisa levantar cedo o suficiente para checar. Quem precisa de mais ajuda? Meu corpo ou a minha mente? Como que isso precisa de ajuda? Eu preciso fazer pranayama? Preciso fazer oleação? Eu preciso fazer atividade física? Eu preciso fazer mantra? Eu preciso tomar um chá? Eu preciso ficar de cabeça para baixo? Eu preciso dormir? Eu preciso fazer cocô? O que que eu preciso fazer? Só muitas perguntas. Mas o ponto todo é, que a gente vai ver um pouco mais para frente. A gente precisa ajudar o corpo a empurrar aqueles subprodutos metabólicos, do corpo metabólico para o tubo metabólico. Há tempo deles não fermentarem dentro do nosso corpo metabólico. Gente, tem 10 anos de ayurveda condensado nesses 15 minutos. Se vocês estiverem dando uma chacoalhada na cabeça, relaxa. Aos poucos a ficha vai caindo. Mas o ponto todo é, se isso foi suficientemente empurrado a tempo e o corpo conseguiu se libertar desses subprodutos metabólicos sem que eles apodrecessem dentro de você, O Kappa, Pitta e Vata vai voltar para o escritório metabólico afinado. Lá ele vai ajudar o Agni a fazer o trabalho dele certinho. O trabalho que o Agni vai fazer vai renderizar a matéria-prima de boa qualidade. Quando esses pedreiros de noite pegarem de novo a matéria-prima, eles vão construir um corpo metabólico, gerando pouco subproduto, pouca perda de obra, ok? E esse ciclo, ele vai ser empurrado para a saúde cotidianamente com essa ideia. Acorda cedo o suficiente, porque esta migração do corpo metabólico para o tubo metabólico meio que depende do sol. Se você faz isso 6 da manhã, 7 da manhã, você já está atrasado, mano. Azar o seu, perdeu o playboy. Isso tem uma janela mágica de uma hora e meia, duas horas antes do nascer do sol, que é a ideia central do Ayurveda. Aquela pessoa que acorda na hora certa, Deus ajuda. O que significa Deus nesse contexto? Prana, ele está enviando a energia metabólica de volta para o tubo metabólico. E se você está destro o suficiente, isso vai ser suficientemente evacuado, excretado, sem que isso vire intoxicação metabólica. E depois qual é o resultado? Se você não fez isso, o que acontece? Quando esse Kappa Ptivata voltar para o tubo metabólico, ele já vai voltar desafinado. Pior que João Gilberto, porque João Gilberto até se soltava. Mas ele vai voltar bem desafinado ali e ele vai desafinar o Agni. Desafinando o Agni, a matéria-prima gerada ou vai ter calor demais, ou vai ter líquido demais, ou vai ter vento ou gás carbônico demais. Quando essa matéria-prima de má qualidade chegar no corpo metabólico, isso vai ser mal produzido. E mesmo que aquele pedreiro tivesse de bom humor, a casa vai ficar uma bosta. No processo da casa ficar uma bosta, o ciclo de vamos ladeira abaixo, vai fazer com que cada vez mais resíduos metabólicos excessivos sejam formados. Cada vez vai ser mais difícil jogar essa tralha metabólica, atenção para a palavra agora, toda inteirinha para o teu corpo metabólico de novo. E vejam bem que a gente não usou aqui nenhuma vez a palavra ama. Quanto que ama vai entrar em cena? Nesse processo de desafinação prévia, o Agni vai começar a fazer um serviço pior e uma parte dali vai sair realmente assim inútil. Agora atenção, qual é o problema de alma nessa história toda? É que a alma vai formar uma graxa que dificulta ainda mais o fluxo do kafa pitivata do corpo metabólico para o tubo metabólico. Eles vão ficar de quarentena presos dentro de casa, revoltados dentro dos seus datos, dentro do teu corpo metabólico, começando a destruir você. Porque ele está lá, eu quero sair dessa porra, eu não aguento mais meu filho dentro de casa. Essa escola tem que voltar cá! Vocês entenderam, não é? E aí, nesse momento que o kafa pitivata está lá revoltado dentro do corpo metabólico, falando, não quero estar aqui, era para estar no escritório, etc. O que vai começar? Vai ser destruído o odys ali dentro do sistema, aquilo vai virar ducha, que são palavras que a gente aos poucos vai se entomar. Mas entendam que a gente descreve esse processo fisiopatológico sem a necessidade de botar em primeiro lugar o conceito de alma. O conceito de alma, ele já vem de um desajuste metabólico. Por que esse desajuste metabólico aconteceu? Esse é o segredo de um milhão de dólares do Ayurveda. Porque você não empurrou subproduto metabólico há tempo, para ele ser malacria. Só que esse malacria não é exatamente cocô, xixi e suor. Atenção para essa frase bem importante. Gás carbônico é a parcela do vata que precisa ser excretada. Barra cocô, ok? Porque para a gente cocô é gás carbônico empacotado. Xixi é a parcela do capa que precisa ser excretado no momento adequado. Mas na perspectiva do Ayurveda, todo o teu metabolismo tem xixi diluído em alguma proporção. Sabe quando você vai numa piscina pública e tem tipo 5% de xixi aquilo é aceitável, ou 50% de xixi aquilo não é aceitável? Ok? Então toda hora a gente tem gás carbônico diluído no nosso sistema, que é a parte mola de vata, pita e capa. A gente tem xixi metabólico diluído no nosso plasma e a gente tem calor metabólico diluído no nosso ráctano, no nosso sangue. O problema não é que eles estão ali diluídos, o problema é que eles estão excessivos. E quando eles estão excessivos, esse mecanismo de retorno metabólico não funciona. Eu estou vendo umas caras assim, com os olhos meio cruzados, com os pontos de interrogação no meio da testa. Mas, depois de 10 anos de estudar Ayurveda, eu posso dizer para vocês com a suficiente tranquilidade que isso é Ayurveda. Por que eu digo isso? Porque vivendo dessa forma, ajudando essa pressão metabólica de retorno, eu tenho uma saúde maior do que em nenhum momento que eu já estive estudando Ayurveda. E fazendo pante a carma, etc. Esse treco que a gente chama de Ayurveda integral é um Ayurveda onde a gente entende esse pulsar lunar-solar dentro do sistema. E é o aspecto mala de vato, pita e capa, o aspecto dato de vato, pita e capa, vou botar isso na ordem certa, né? O aspecto mala de vata, capa, pita, o aspecto dato de capa, pita, vata e quando que isso não funciona, o aspecto dosha de vato, pita e capa. Se depois de 3 anos, 4 anos, vocês estudando Ayurveda, isso realmente fizer sentido para vocês, vocês estão no lucro. Foi menos de 10, ok? Bom, para a galera aí do YouTube, isso daqui é um super oferecimento do Ashwina Ayurveda, capítulo 1, turma 10. Aguardamos vocês nas nossas aventuras das próximas turmas. Informações aí abaixo. Namastê. Vamos às considerações, perguntas e etc.